Eu vejo uma galera cobrando tanto corpos reais e beleza natural na internet Mas quando vocês veem corpos reais, vocês não sabem lidar com isso Ontem postaram um vídeo meu na premiação que eu tava com um vestido vermelho super colado E aí tem um monte de gente falando que eu estou grávida Mas agora eu vou mostrar pra vocês Essa é a minha barriga de frente, ok? Não é Photoshop, quando essa barriga aparece, não é uma mentira Mas olha essa barriga, a mesma barriga de lado Aí se eu boto um vestido colado e vermelho com fundo preto É claro que vai parecer que eu tenho a minha barriga, que é minha mesmo Que é uma barriga de quem come bem, de quem se alimenta, de quem come x-tudo De quem come um docinho após o almoço De quem não tem tempo pra ficar tudo em louca na academia De quem não faz lipo LED ou qualquer outro tipo de lipo e não vou fazer mesmo E outro dia ainda eu postei a foto de short jeans E o menino falou, cadê a bunda da Bela? Roubaram a bunda da Bela E amigo, roubaram mesmo, tá? Quem achar ela por aí, por favor me derruba Que eu nunca tive E é isso, gente, ó Tem hora que a minha barriga tá maior do que a minha bunda Tá? E é isso, a vida é assim Isso não é uma preocupação pra mim Essa não é a prioridade da minha vida, entendeu? E... Vocês são chatos É isso que vocês são Porque se eu fosse lá, botasse um corpo, botasse um negócio Vocês iam reclamar Eu não vou botar também, entendeu? Valeu!